Quando o nosso filho crescer Que pegaste na minha mão naquele fim de verão e me levaste a jantar Ficaste com o meu coração e como numa canção fizeste-me corar ali Eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda Que era um amor para a vida toda Eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda Que era um amor para a vida toda Quando ele ficar maior e quiser saber melhor como é que veio ao mundo Eu vou-lhe dizer com amor que sonhei ao pormenor E que era o meu desejo profundo Que tinhas os olhos em água quando cheguei a casa e te dei a boa nova E o que já era bom ganhou asas e eu soube de caras que era para a vida toda Ali, dissemos que era amor para a vida toda Que era contigo a minha vida toda Que era um amor para a vida toda Ali, dissemos que era amor para a vida toda Quando ele sair e tiver a sua mulher e já quiser dividir um teto Vamos poder vê-lo crescer, ser o que quiser e tomar conta dos nossos netos Mas um dia já velhinhos cansados Sempre lado a lado ele vai poder contar Que os pais tiveram sempre casados Eternos namorados e vieram provar Que ali vivemos um amor para a vida toda Que foi contigo a minha vida toda Que foi contigo a minha vida toda Que ali vivemos um amor para a vida toda Que foi contigo a minha vida toda Foi um amor para a 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 vida toda